Olá, profissionais mates, futuro profissionais mates. Eu estou aqui super empolgada na minha preparação também para estar juntinho com vocês, cuidando de vocês nesses dois finais de semana. Como que eu cuido de vocês? Cuidando de mim. Fazendo o possível para estar reguladinha, estar conectadinha mais e mais com o meu sistema, com o meu corpo, com a minha alma, para estar deixando vocês cada vez mais em uma sintonia segura durante esse processo. Esses dois finais de semana, quer dizer, esse primeiro final de semana, principalmente amanhã, venham, entrem um pouquinho mais cedo, cinco, dez minutos mais cedo lá no grupo, para todo mundo estar juntinho lá na hora do... na hora que a gente... para a gente começar na hora certinha, que é nove horas, e espero que vocês tenham pelo menos algumas coisas impressas, que é importante que vocês possam fazer anotações, se não tiver impressa, pegue um caderninho para escrever, quem gosta de escrever, vai ter muita prática. Então, eu falo para quem gosta de escrever, quem não gosta de escrever também não precisa, né? Mas eu gostaria que vocês tivessem a casinha para olhar a casinha, importante que vocês visualizem a casinha durante o curso, se não puder, não se preocupem. A gente também... eu vou estar com vocês lá com a imagem no computador, então vai dar tudo certo. O mais importante, façam de tudo para conseguir estar presente nas aulas. Não é à toa que esse curso é presencial, tá bom? Porque tem a ver com a gente trabalhar o nosso sistema, se olhar, se conhecer. Eu estou aqui agora, nesse momento, no quintal da minha casa, que eu ainda estou vivendo nesse lugar lindo, maravilhoso, que é Bahia, não sei, a gente não sabe até quando a gente fica nos lugares. E ele amanheceu hoje assim, ó, gente, cheio. Tem dia que ele está seco, tem dia que ele está cheio. E por que eu estou mostrando o mangue para vocês? O mangue, ele é o sistema nervoso do ambiente, do meio ambiente, do nosso planeta. É dele que... vamos falar assim, o que... É que a gente sabe que a gente... aqui, por exemplo, eu jogo os lixos orgânicos nele. Por quê? Porque ele sabe usufruir, ele sabe transmutar, ele sabe para onde encaminhar. É ele que cuida, gente, da vegetação aquática, da vegetação terrena, né? Da terra mesmo, da vegetação, que também tem a ver com o ambiente, do ar. Ele é o elemento para tudo. Ele é o que faz toda a modificação, a respiração do nosso planeta. Eu não sabia, mas eu fiquei sabendo disso. Já tem um tempo, desde quando eu vim morar aqui, porque eu me perguntava, meu Deus, como é que eu vim parar morando perto do mangue, né? Então, a terra dele é diferente. Ele tem vida própria. Tem dia que ele está, assim, cheio. Tem dia que ele está vazio, sequinho. Então, ele fica mais ou menos assim, quando está seco. Não sei se está dando para ver. A terra fica mais sequinha. De vez em quando tem caranguejo, que vem para cá. Eu estou com a visitinha de outro bichinho, que traz muita regulação para mim também. A Buche. Talvez ela apareça aí nas nossas sessões de mates. Então, é isso. Vim aqui só trazer... Está pouco longo já esse vídeo. Vim só falar um oi para vocês. Dizer que nós vamos estar cuidando do nosso mangue interno, do nosso sistema nervoso, que é através dele. Se o mangue estiver bem cuidado, nós vamos ter equilíbrio no nosso meio ambiente. Se ele não está equilibrado, quanto mais desequilíbrio, pior é o meio ambiente. E, às vezes, a gente vai lá querer cuidar do mar, vai lá querer cuidar da floresta tal, esquecendo, às vezes, que se a gente cuidar do mangue, a gente já faz todo o trabalho de transmutação, de equilíbrio, de uma forma mais rápida. Então, é isso. Eu queria mandar um beijo. Já já encontro vocês. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, para amanhã, por favor, entre em contato aqui no grupo para falar com a Isabela, tá? Se for coisa de material, alguma coisa assim. Queria que vocês dessem uma olhadinha, mesmo que seja hoje à noite, na plataforma, se vocês conseguem acessar a plataforma, se vocês conseguiram acessar o que tem lá. Tem vídeo. Seria bom vocês assistirem o vídeozinho que tem lá antes, que é só mais da história, né? E é importante, porque aí amanhã eu nem fico falando muito da história. Se amanhã a maioria não souber da história do Mates, por que o Mates é o Mates, eu vou ter que perder um pouquinho de tempo com isso. Mas eu faço o resumo. Eu sempre gosto de fazer o resumo. Mas é muito importante que vocês assistam as coisas antes, né? Do resumo. Tem uma live, que eu vou colocar aqui para vocês também, uma live que eu fiz essa semana, dando um resumão do que é, um pouco da história do Mates. Acho que eu falei um pouco da história do Mates lá. Desculpa, estou aqui. O que mais que eu fiquei de fazer? Mas está na plataforma, tá bom? Está na plataforma. Um beijo e até amanhã!